E aí galera do Oizane, vamos começar aqui mais um Minecraft aqui no canal Socorro Cordeiro Vamos esperar aqui o Jorge, no canal dele vai ter a visão dele, a visão do jogo dele, ele jogando E aqui nesse vídeo tem a nossa visão, dá o like aí e se inscreve aí no canal, se inscreve no canal do Jorge também O novo canal dele é Jorge Salomão, se inscreve no canal, ele só faz conteúdo bacana Vamos esperar ele aqui e começando a gravar Agora que eu vou começar a gravar Espera aí, quando a gente entrar no mundo, já já a gente volta Galera voltando, vamos entrar aqui no mundo dele, ele já está online Vamos entrar, é um mundo de sobrevivência A gente vai construir Quem constrói a melhor casa aqui no jogo Quem vai construir a melhor casa Uma batalha de casa Batalha de construção É, batalha de construção Está demorando porque o dele não entrou ainda Meu Deus, olha os bichos que tem aqui, velho Entramos Nossa Entrou, velho não Criamos um mapa aqui Criamos um mapa Já que a armadura que eu vou precisar A desgraça está pegando na armadura tudinha Aqui ó, vamos pegar aqui Pegar a machada também Pronto, tá bom Pegar as tochas Agora nós vamos nos separar Vamos nos separar agora Quem constrói a melhor casa A gente já pegou o machado Começando aqui na vantagem Já Começando na vantagem Lembrando A visão dele vai estar lá no calão dele Vamos lá Deixa o like Se inscreve no canal É, se inscreve no canal dele Não vai ter só vídeo de Minecraft aqui não A gente vai jogar Free Fire também Roblox Roblox Não vai ter só vídeo de Minecraft Como vocês viram Hoje teve um vídeo de Free Fire Aí Vai ter dois vídeos por dia Hoje Hoje teve dois Amanhã vai ter dois No canal do Jorge também Vai ter dois vídeos por dia Hoje eu não vou Eu não vou botar a meta de like Por causa que É o primeiro vídeo, né Mas como nos outros Eu vou deixar uma meta de like pra vocês Pra ver se vocês conseguem Deixar essa meta Terminando de pegar a madeira aqui Vou pegar um pack de madeira Já dá pra construir a casa A casa em de novo E a casa em de pró A minha essa é de novo Vamos refinar agora essas madeiras Tá aí o tanto de madeira Só tomando cuidado Só tomando cuidado Faz uma batinha Faz mais stick E faz a pá A pá O roubo E pronto Como vocês viram aí O machado é pra pegar Pra quem não sabe O machado é pra pegar Madeira Picareta Picareta pra pegar Pedra Picareta de madeira Pra pegar pedra Vamos fazer uma casa bem bonita Vamos ter que fazer também Uma fornalha Tô pensando em fazer uma Uma que eu vi na foto Hoje é o último dia Que a gente vai gravar Amanhã A gente vai gravar De novo Dois vídeos Fica atento aí Que amanhã Vai ter dois vídeos A gente ainda não sabe O horário certo Que vai ser lançado O vídeo Mas fica atento Que vai ter É certeza Vamos ver O Jorge tá Aqui do lado da gente Ó Eu ganho muita madeira Bora Deixa eu ver Uma montanha agora Vamos construir a casa dele do lado da, a nossa casa do lado da abelha. Eu fui a minha casa, eu desmontar a casa de novo. Nós estamos com 26 madeiras. Tem um tec de madeira ali que é aqui. Deixa eu baixar o som aqui que tá muito alto. Agora tá muito baixo. A gente tá jogando no Minecraft normal. Depois a gente vai jogar no Minecraft beta. Tá bom, desse tamanho. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Matar ovelha, né? Pra pegar a cama, pra fazer cama. Tem outra ovelha aqui. É bom que ela já deu pra casa. A gente fez um ponto. A minha foto, pra pegar duas. Uma galinhazinha ali. Galinha é bom que dá pra fazer flecha. A pena, né, da Gabi? Que pena. A pena, o pena. Depois a gente vai procurar mais... Mais... Ovelha. Agora a gente tem que se preocupar com a casa. A gente tem que fazer essa casa antes de ficar de noite, Porque senão... A gente morre pelos moldes. Deixa eu pegar uma armadilha. Gabriel, eu tô pensando em fazer uma série. Sobreviver. Eita. Então, vou... A cara aqui dá pra pegar alguém. Algumas coisas. Pegamos aqui. Então, terminando aqui de pegar madeira. Madeira não, pedra. Depois a gente vai em busca de uma vila. Tá muito pequena essa casa. Essa casa aqui, menina. Tem que aumentar mais. Depois a gente vai ver se vai trazer mais alguém aqui pro canal Pra jogar mais a gente. Amanhã pode ter vídeo de Free Fire, eu acho. Ou então de Roblox. Mas como vai ter dois vídeos, né? Pode ser os dois. Fazendo mais madeira, né? Essa casa aqui é muito bonita. Daqui a pouco a gente vai minerar também. Tem muito bloco, né? Tem muito bloco. Tem muito bloco. Tem muito bloco. Eu tenho que pão aqui. Olha. Tá noitecendo, não. Esse aqui já tava noitecendo. Tá aqui, velho. Tá rolando dois. Olha, tô. Tô aqui. Tá noitecendo, Gabriel. Tá noitecendo? É, eu nem peguei o vila. Eu peguei agora. Eu não peguei o vila, não. Dá pra eu dormir no chão. Falta é muito pra eu ter nessa casa. A minha é pequenininha mesmo. Olha, ferro lá embaixo, galera. Ferro lá embaixo. Vamos pegar. Vamos pegar, galera, esse ferro. Aqui, ó. Vamos fazer picareta de... Pedra. Vamos levar a roxa. Olha, anubada. Seis anos jogando o manifesto, ainda dou... Ainda faço o rubado. Opa. Vamos lá naquele buraquinho que a gente fez. Fazer... Tá aqui uma tocha. Tá outra aqui. Fica atento aí nas cores de... Nos vídeos... Nos vídeos de Minecraft. Nos vídeos de Minecraft, porque... Vai ter... PVP. Que a gente vai jogar. Até a gente estiver bem armado aqui mesmo. Vai ter um PVPzinho. Terminar aqui. Vai ter um PVP. Eita, olha o que tá... A gente tinha uma... Zumbi Aldeão, olha. Vem aqui, Pivete. Uma... Uma vila... Vem aqui. Tinha vila por perto. Eu acho que tem vila por perto, porque tem vila de aldeão, né? É. Tá na parte do que milhão agora. Foi, é foda. Tô vendo a luz bem ali naquela... 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 Isso aí eu vou até aí, que eu... Não tem um toque, né? Tem um toque. Eu deixei um toque preto ali, dois. Aí é. Oi. Ender, né? Ender, né? Cuidado, Gabriel. Que seriginha tadinha aqui. Eu tô ferrado. Se quiser minerar lá, pode minerar. Tem uma... Já tem uma crafting table lá. Mas só que esses vila, olha. Tá alto. Muito alto. Fica aí dentro. A gente vai criar... Essa galinha. Nomear ela de... Alberto. Agora falta só uma... E aí eu vou botar aqui. E... Vamos botar... Parece que já é uma hora. Tá desmando a briga. Vamos botar o piso agora, né? Ai, tá... Tá quieto. Aqui o piso. Tem um ender aqui. Eu não vou nem olhar pra... Pra frente, não. Que ele pode tá aqui, galera. Quem não... Olha aqui, ele, ó. Se você olhar pra ele, ele não te ataca. Mas se você olhar pra ele ou bater nele, ele ataca. Cadê ele? Olha, ó. Se olhar nos olhos dele, ó. Olha, vendo, ó. Agora ele não tá atacando, não. Tá no Pacífico. Tô no Pacífico. E por que ele não tava atacando? Agora ele vai atacar. Ah, não, 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 não. Ai, tá bom morrer. Já, gente. Foi morto. Pum, é dele. Morri. Agora ele vai vir atrás de mim, direto. Vou ter que fazer uma porta aqui. Vamos botar pra o quê? Morri, galera. Vamos botar em terra. Tem que tomar cuidado que ele rouba as suas coisas também. Ele rouba as suas coisas. Viu aquele bloco que ele tava na mão? Ele já tinha pegado o bloco de algum canto. Fazer aqui a nossa madrinha. A nossa... Piso. Piso? Pessoal da nossa casa, né? Meu piso aí sai de terra mesmo. Voltando aqui... Voltando aqui... Porque... Eu saí porque... O... O manifé do Jorge aqui saiu. Pronto. Eu sei. Ele tá aqui do meu lado. Ele tá aqui. Se eu olhar pra ele, ele me mata. Ainda é longe. As minhas pedras tão tudo ali. Tá aí bugando muito. Tá aí... Lagando muito aqui. Tá lá, pô? No meu tá. Mas no meu não tá, não. Vamos pular aqui. Então, olha. Tive uma... Vamos pegar aqui. Vou pegar a minha casa que eu não sei. Vez aqui... Pra ver a casa do Jorge. Pra ver a casa do Jorge. Como é que tá ficando? Melhor que a nossa. A gente ainda tá construindo a nossa. Fazer uma casa de tamanhinho, sei o quê. Fazer uma pequenininha mesmo. Nossa madeira já tá acabando. Vou pegar mais madeira. Tem um 22 madeira aqui. A gente tá fazendo alguma... Tinha um... Não sei quantos pecos de madeira. Ah, tá aqui. Mais madeira. Tu fez uma casa de uma porta só é? Não, de duas. Só tem uma madeira. Madeira não. Não é uma porta. Tá bom. Nessa altura aqui... Vamos botar só mais... Algumas alturas. Fazer a casa com o telhado reto mesmo. Que gasta muito material. Fazer casa... Com o teto... Triangular. Vamos botar pouco... Vamos botar devagar aqui, galera. Porque se não vocês podem ver, ó... Se eu botar ligeiro... Um bloco desaparece. E não volta pra mim. Então vamos botar devagar mesmo. Não precisa ter pressa não. Pegar mais madeirinha. Que a gente... Contra a liberta e pula. Tacu! Não, não deu. Nem apertei. Nossa, machadinha tá acabando. Vai lá naquela caverna lá... Que eu fiz... E pega lá... A... A creche inteira. Tem uma creche inteira aqui dentro. Tem uma creche inteira aqui. Nossa, machado tá acabando. Meu teto já tá feio. Um esqueleto. Um esqueleto. Um esqueleto. Dois esqueletos. Corre. 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 Corre pra casa do Jorge. Pra casa do Jorge tem porta. Corre. Tem porta em pé. Corre. Corre, negado. Um esqueleto. Outro esqueleto lá na frente. Corre, 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 corre... Corre, 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 corre... E pronto Terminei mesmo aqui Agora Agora era bom que ficasse de tia Então galera Que é isso Não deu terra pra tu terminar tua casa não Deu lá Ela pegasse e enfiaçasse Estilo né Tá amanhecendo Tá amanhecendo Sobreviver uma noite aqui Nossa casa parece que é grande Mas não é não Não é grande não Vou lá minerar um pouquinho ali Vamos fazer um telhado aqui Agora Vale minerar Vai lá Aproveita quando tu vim é Tu traz a minha craft inteira Estamos terminando aqui de fazer nossa casa galera Nossa casa não vai ser aquela do Rio Maravilha né mais Dá pra ir Só isso Só isso Estamos fazendo a casa A casa de madeira Ah porra hein 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 Estamos fazendo a casa A casa no madeira E o Jorge tá pegando a nossa craft TV Jorge Aqui galera Desculpa eu tá dando muito pausa Que tá com muita gente Aí enquanto Tô com a hora zoada Eu tô dando pausa E o Jorge quebra Qual que horário Tem que assar aqui Tem que botar aqui Pode ser na mão Tem que fazer alguma forma Por causa Pra dar trabalho Aí Chiqueza Pronto Foi formado Ainda bem que tá cheio de madeira Branquinha aqui Aqui tem um monte Eu tô olhando pra ele Ele tá Ele tá aqui ainda tá Ele tá aqui ainda Quebrando aqui O roux Porque Nós não tem mais machado A gente não tá precisando de roux A gente nem precisa mesmo Dá bom que a gente conseguisse uma muda de árvore Galera Sabe Conseguisse uma muda de árvore Era maravilhoso Vamos definir essa madeira agora 48 madeiras Acho que já dá pra cobrir nossa casa Nossa casinha aqui galera Eu vou avisando logo aqui Porque que Eu vou avisando logo aqui galera Porque Quando a gente terminar de fazer as casas A gente vai parando de gravar Entenderam? Terminando Pronto Fizendo a casa A entrada da nossa casa é essa Tem três A porta não é três Aqui ó Cadê a nossa crafting table Ah Nosso correntinho Tá lá Mas não na casa do Jorge não Lá é um pra ali Que é mais perto mesmo galera Pra ali que é mais perto Pra cá que é mais perto galera Nossa cadê meu crafting table? Então galera Quando acabar a casa A gente vai terminar de gravar Vai postar o vídeo Aqui né Cadê essa crafting table Que esfiado botou Ai tá aqui O que que a gente vai fazer mesmo hein? Ah é a porta Eu vou fazer porta Fazer dessa porta aqui Que essa porta aqui é bonita Fazer aqui a fornalha E fazer dois baús Vamos botar a tocha aqui logo Só uma tocha mesmo Porque nós não temos mais tocha Pronto Pronto Tá bom Vamos botar a porta assim Pro lado de fora Isso tá bom Tá Ajeitando essa casinha Tá meio feia Tá meio desregulada Cadê? Aí Olha aí Casinha feia Medonha Depois nós vamos ajeitar essa casa É temporário isso aqui Aí a fornalha Dois baús pra guardar nossas coisas Foi Aqui Vamos guardar aqui Galera ó Então galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Vou terminar esse vídeo por aqui Com a imagem daquela casa ali A imagem desse Dessa casa aqui Bonita mesmo E Deixa o like aí galera Se inscreve no canal E Muito obrigado e tchau 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 Tchau